Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e eu estou de volta trazendo aqui mais uma arte dessa personagem que eu criei um tempinho aí atrás A Gnoma Gertha que tá aí, né, que usa bombas e rouba mandrágoras e não sei o que Galera, eu queria conversar com vocês alguns temas importantes que estão passando pela minha cabeça neste momento Com relação à minha produção artística, aquilo que, na verdade, sobre os temas que eu represento Sobre quais são os assuntos que a minha arte aborda, sabe, eu acho que isso é uma coisa que eu ando refletindo um pouquinho mais neste momento Mas antes disso, eu acho que vale a pena comentar sobre o título desse vídeo que tem tudo a ver com uma coisa que eu quero fazer Eu quero propor como uma sugestão pra você expandir a qualidade e talvez a quantidade dos seus estudos E essa dica é que você tente aproveitar momentos não artísticos, momentos em que você tá relaxando, momentos em que você tá fazendo Qualquer outra coisa, pra perceber as cores que estão ao seu redor Porque essa é uma coisa que a gente não faz muitas vezes, né, eu sinto que a gente entra num modo artístico quando é pra resolver cores E depois a gente sai desse modo de percepção e volta a ver a vida com os olhos normais, né, mas é muito legal que você consiga reter Tipo, pelo menos de vez em quando, sabe, você tá ali lavando uma louça, você tá ali fazendo, sei lá, qualquer atividade da sua vida E você parar pra perceber as cores e a iluminação do que tá acontecendo ali ao seu redor E eu acabei tirando uma foto da minha escada aí, como você pode ver, que eu estou colocando na tela neste momento Porque eu tava ali sentado no sofá, sem reparar muito no que estava acontecendo na televisão E eu olhei pra aquela situação toda de iluminação e falei Que doido isso, véi Tinha algo muito legal acontecendo ali, que era que uma parede branca não só não estava com um único tom cinza-branco Tava com várias cores diferentes, né, e dava pra ver que era o impacto das outras fontes de iluminação que estavam ali Dos rebatimentos de luz que traziam as cores dos materiais que estavam ali, né Quando a gente fala, né, que a cor que a gente observa dos materiais é o padrão de luz que tá sendo expelido pra fora, né O resto tá sendo absorvido, as outras cores que existem na luz branca estão sendo absorvidas E só tá voltando pro nosso olho aquelas cores que a gente consegue enxergar mesmo, né Então, o material que aparece verde só é verde Porque essa é a faixa da luz que ele não absorve É a faixa que é refletida de volta E esse reflexo, né, a ideia de que a cor tá sendo refletida aconteceu muito claramente Com a luz azul do céu vindo ali naquele canto direito E a parte do chão, né, a luz do sol que atinge a parte do chão Ilumina tanto aquilo, né, que tem um impacto até radial, assim, a partir daquilo ali Na parte da parede bem próxima do solo E eu tava com certa dúvida no começo dessa arte De como produzir um fundo, daqueles fundos genéricos que eu gosto de fazer E essa foto foi crucial pra eu pensar num padrão de cores que fizesse sentido ali pra mim E eu tentei aplicar muito do que eu vi nessa fotografia dentro da pintura desta arte aqui Então fica essa sugestão como forma pra você praticar Como tirar uma foto e tentar aplicar algum padrão de percepção de cor e sombra Que você possa ter visto ali e colocar isso num próximo trabalho seu, beleza? Uma coisa que eu preciso comentar é que eu acho que a anatomia dessa personagem Nas outras artes que eu tinha feito Ela era um pouco mais simplificada, um pouco menos apelativa, eu diria E ela tinha um certo descompromisso com uma anatomia mais realista E eu sinto que eu acabei pendendo mais a formas femininas um tanto quanto definidas Justamente porque eu tava com um certo acabou suli de referências Que eram mais realistas de fotos de pessoas mesmo, né? E eu acho que eu acabei fugindo um pouquinho da intenção original das outras duas artes Mas ainda assim eu acho que consegui representar, apesar das roupas mais casuais nessa arte Eu juro que não é por preguiça de desenhar uma roupa mais complexa não Que eu fiz um top e um shorts, tá bom? Mas galera, eu queria conversar com vocês do porquê que essa personagem Que é a terceira vez que ela aparece aqui nesse canal Porquê que ela é um gnomo verde? Guilherme, você gosta de cor verde, isso todo mundo sabe Você gosta de personagem verde, isso também não é mistério Sim, isso é verdade Mas porquê que é um gnomo? Porquê que é um duende, né? Porquê que é uma... 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 uma goblin, né? Essa é a forma mais genuína de se referir a... a espécie dessa personagem aqui, né? E o verdadeiro motivo pra isso é que nós, brasileiros, ainda não nos libertamos da nossa colonização Guilherme, o que Portugal tem a ver com... eu não tô falando de Portugal, eu tô falando do resto Eu tô falando da colonização cultural Da forma como você reproduz de forma praticamente voluntária que vem de fora A questão que é o de fora já faz parte há tanto tempo daquilo que é o que você gosta Daquilo que é o que você viu na sua infância Daquilo que constituiu bons momentos da sua vida Que aquela cultura que não é daqui Já é sua Já é algo que você considera próprio Já é algo que você tem como seu Só que não dá pra negar que acaba acontecendo alguma substituição aí Uma substituição de que talvez houvesse outras coisas Que poderiam compor o cenário de elementos e referências que tem dentro do seu trabalho Ou dentro da sua cachola E recentemente eu estive na live lá no canal do Lailton Souza Antes mesmo de voltar aqui pro canal E lá a gente conversou muito sobre esse assunto Do porquê que a gente desenha o que desenha E o que é que isso tudo quer dizer A galera também tava muito motivada, a galera do Jones lá Justamente porque parece que o Mike Azevedo também conversou bastante sobre esse assunto Em uma live dele lá no Twitch Alguns dias antes também Isso é muito interessante porque foi justamente de um encontro que eu tive com o Mike Azevedo E o Evan Munson lá no evento online do Utopia Connect Que aconteceu aí no finalzinho do mês passado No comecinho desse mês Que eu descobri coisas muito interessantes De que esses elementos culturais que a gente tá representando com certa frequência aqui De orques, elfos e tudo isso que tem a ver com esse universo meio Tolkien Meio Senhor dos Anéis Lá na Noruega, da onde ele fala São coisas que a avó dele contava pra ele como histórias Sabe? São coisas que fazem parte do arcabouço folclórico de um povo também De alguma forma Lógico que não é... Eles não tão lá falando de Rohan e do Gandalf Tolkien não inventou tudo aquilo No sentido de que ele deu forma Ele deu a sua originalidade Ele deu tudo aquilo que era próprio dele Pra um reservatório muito maior de elementos que já eram antigos e clássicos também Então é engraçado que ele eleva a cultura Essa ideia toda do Senhor dos Anéis, do Tolkien, do não sei o que Dos hobbits, dos goblins, dos orques, dos magos e tudo mais Tudo isso é elevado pela representação artística Que tava presente de alguma forma ou de outra na cultura de algum povo de algum país Então quando o Evan Munson faz seus desenhos maravilhosos representando elfos e coisas e trecos e... Ele não tá só fazendo isso de um lugar de interesse adquirido Ele tá representando parte daquilo que é fundamentalmente dele Isso me deixou pensando, se eu fosse agir da mesma forma O que que eu estaria desenhando então? O que que eu teria que reproduzir? O que que... O que estaria aqui nesse canal? Na... No meu portfólio e tudo mais O que seria isso na minha cultura, né? Eu tenho uma cultura que é minha Eu acho Porque a gente cresce Eu não sei qual é o... O... O background de vocês Mas eu reparei isso na... Na minha... No meu crescimento Eu cresci muito desaculturado Daquilo que era meu Que era próximo Que era regional E completamente olhando pra fora Olhando praquilo que era do Japão Aquilo que era dos Estados Unidos Aquilo que era de um lugar que não fosse aqui Que não fosse lugar comum Também porque a tentação de se observar essas outras coisas É facilmente explicada, né? Os livros do Senhor dos Anéis podem ser maravilhosos Mas eu tenho certeza absoluta Que os filmes expandiram imensamente a popularidade desses conceitos Desses personagens também E por consequência dessa cultura Desses elementos dessa cultura Então o que eu tô percebendo agora É que eu preciso Se quiser encontrar algo Tão meu quanto o Evan Amundsen tem Com o próprio trabalho Eu vou ter que me reconectar Com uma coisa Da qual eu não tenho Tanta familiaridade assim Que é a minha própria cultura Aquilo que é do Brasil Mas eu ainda não vou ter o incrível jogo de Play 4 Com um monte de coisa da cultura brasileira pra aprender Eu não vou ter aquele filmão Cheio de efeitos especiais E explosões com dragões e etc Pra aprender mais sobre essas coisas Eu vou ter que ir pra um lugar Que muitas vezes É o que a nossa geração Não faz com muito mais frequência Que é ler É ler Então eu tô produzindo um esforço voluntário Pra tentar conhecer mais Dos elementos internos da narrativa brasileira Do folclore brasileiro Dessas coisas Brasil Brasil Vai Brasil Que sofrem na minha cabeça Algo que eu reparei que acontece com muita frequência Em outros assuntos também Com outras pessoas Que é a ilusão de conhecimento Você acha que sabe Você acha que já viu Porque você lembra de desenhos Num caderno infantil Que você leu Na terceira série Mas tem muito mais Muito mais camadas Muito mais detalhes Tem muita coisa mais legal E eu sendo aqui Cidadão de Taubaté Decidi que ia caçar um pouquinho mais Sobre Monteiro Lobato Eu tava lendo alguns trabalhos dele Um tempinho atrás Que eram do livro Dos Cidades Mortas Que são vários comentários Poderosos E muito Duros Sobre a vida no interior Sobre o que faz o interior Ser o interior E parte daquela visão Que eu cresci tendo também A ideia de que Pra dar certo a vida Se você quer ter sucesso Se você quer fazer alguma coisa Você tem que sair daqui Então morar no interior hoje Pra mim E tentar buscar coisas De motivos artísticos É algo que me gera Um certo orgulho E eu tava parando Pra pensar nisso Eu nunca li nada Do Monteiro Lobato Literatura infantil Que ele produzia Eu só vi A série da televisão Do sítio Do pica-pau Esse tipo de coisa Que a gente cresce Então eu fui ler O Saci O livro do O Saci O título é esse 1921 Escrito aí Um tempinho atrás já E galera É um livrinho curtíssimo Deve ter 70 páginas Ele é dividido Em capítulos Muitos capítulos Assim Que cada capítulo Deve ter duas páginas Ou menos Assim É muito Agradável Pra leitura mesmo Assim infantil Imagino Ele é bem mais palatável Apesar que ainda assim Ele é um pouco difícil Porque o linguajar É um pouco antigo Mas Eu fiquei besta Sabe Sabe que é besta Não é assim que eu fiquei Levemente surpreso Eu fiquei besta Eu fiquei emocionado Eu fui muito doido Primeiro porque hoje Aqui em Taubaté Eu moro tanto quanto próximo Do sítio do pica-pau em si Do lugar onde o Monteiro Lobato Cresceu quando era pequeno Que inspirou Tudo isso Das histórias Da narrativa infantil dele Mas também Eu fui surpreendido Com uma série De reflexões filosóficas De conversas ali Entre o Pedrinho e o Saci Eu lembro muito De ter visto Essa história Representada Na televisão mesmo De tentar Capturar o Saci Pegar a botalha E a peneira Em cima do rodamuinho E tudo mais Mas o que eu acabei encontrando Foi um personagem Tão profundo Tão mais interessante Do que aquela figura Do Saci Que a gente vê Em desenhos De caderneta infantil Que eu fiquei assim Realmente Muito surpreso E eu tô doido Pra trazer isso mais Aqui pro canal também E ver Como é que eu consigo Aplicar Um pouco Desse novo interesse Que eu tenho Que agora é o interesse Que eu tô adquirindo Porque Uma vez que eu parei Pra ver o que é próprio Eu tô vendo A complexidade E a dimensão Daquilo que antes Me parecia abatido Me parecia algo Que não valia a pena Nem ter como tema No meu trabalho Então Eu espero Nas próximas artes Aqui do canal Trazer com mais frequência Coisas que tenham a ver Com a cultura brasileira Não porque Existe um Uma Uma obrigação moral De fazer isso Mas porque Mas porque é seu Sabe É uma coisa minha É uma coisa sua É uma coisa que nos pertence E que a gente Não tá reparando Eu tô me sentindo Sabe quando você acha dinheiro No bolso da calça? É Quando você acha uma coisa valiosa Que tava escondida Muito próximo de você Mas você ainda não Não tinha parado pra reparar É exatamente o que eu tô sentindo É que tem um tesouro gigantesco Aqui do nosso lado E a gente só ficava Olhando pra fora Olhando pra longe Então Eu tô muito ansioso Pra olhar um pouquinho mais pra dentro Ver um pouquinho mais Do que tem aqui Então esperem E aguardem aí nos próximos vídeos Mais coisas sobre esse assunto Aqui fica a nossa duenda Que eu fiz pra um desafio De draw this in your style Também Eu joguei aí Muita gente Mandou artes pra mim Se você quiser mandar uma arte Com essa personagem Fique à vontade Pra me marcar aí Pessoal Pessoal Muito obrigado A gente se vê no próximo Valeu E falou Não Não E aí Como é que vai ser o esquema Não Não Obrigado.